E começou, aí sem mais delongas, Five Power 0, Fúria 0, Five Power 0, Fúria 1, Fúria Vem, Divini, Uriati, Henrique, Cacerato, e Five Power Man, Unicorno, Tião, Garrafa Junior, Sem Pai Viva Já estamos, mano, já estamos, cara, já estamos até meio que sentindo a dor do Five Power, né, velho Cacerato está ali pronto para o clutch, Cacerato e arte Levo o primeiro Levo o segundo Beleza, 2x4 aí, Cacerato com o de vida, 3 kills, me pareceu fácil, né, velho Me pareceu fácil, aí Pode pagar, né, velho Five Power contra as Prata, eles talvez seriam um bom game, né, velho Ah, mano, o chinesinho chora, né, velho Hoje já teve eliminações aí do Do Invictus Gaming e agora o Five Power, mano Antes o chinesinho chora do que nós também, né Ai, nossa Olha a Nilba, olha a Nilba Que isso Sem Pai ali, mano Distribuiu ali nos dois, velho Deixou o Yuri e o Henrique ali, os padros, velho Gal, o brasileirinho ainda pode sonhar com a vitória no campo? Pode, velho Inclusive agora, estamos jogando Quem sabe venha uma vitória Depois Cara, esses dois jogos hoje O começo foi O primeiro era garantido vitória brasileira, né Esse segundo, pelo visto, vai Estamos bem encaminhados O problema é depois O problema é depois Porque aí vem MIBR North Que já é um problema E Fúria e Avengers Que já é um problema também, né Então esse Esse eu acho que é o problema do dia, né Deixa eu ver aqui Vai ser tudo na Stream 2 agora Agora é tudo na Stream 2 4x4 Primeiro round armado Os caras tem AUG 3M4 Vamos ver Situação Entrada Yuri leva o Senpai Genoteu Muito lento, mano Travou o PC ali do cara Muito lento Mas ó Ó o chinês aí Com os adesivos do Fergode O sonho dele é ser o Fergode, mano O sonho dele é ser o Fergode, velho É Quem diria que um dia Temeríamos a North Mas já estamos temendo, cara A North já está ganhando da gente Faz uma cota, viu, velho O North já está ganhando da gente Porra Vamos ver Vamos ver E perdeu a arma aí do livro Perdeu a arma aí do livro Gal, pra que serve o baú da comunidade? Todo mundo que tem o Twitch Prime Ganha uns loots por mês, né E aí Os que eles não vão usar Eles podem dar pro baú Da comunidade E aí Eu sorteio Pra quem não é Prime Ter a chance de ganhar as mesmas coisas É tipo Uma forma de ajudar a comunidade 4 a 0 Um ritmo rápido aí, né, velho Ritmo bem, velho Um ritmo rápido aí, né, velho O Henrique já leva o boro Um round armado Só de olho, ó Só de olho Rolou uma trade, mano Poderia ter dado até mais merda, velho Só que o A é nosso Nessa situação O Viva tá só Já deixou Já aceitou, né Ele já aceitou ali Ele deixou o plant pra nós O Yuri Tá bem posicionado aí Nossa 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 O Yuri Nossa É 4 a 1 Conseguiram As apostas Gal, esprema esse espinho aí logo Mano Ela tá interna ainda, velho Pô, e eu tô Tipo Tô cutucando ela Tá cutucando ela, velho Mas ainda não 16-14 lá, né Nave ganha o primeiro mapa 16 nave 14 herói É que jogo Jogo até o momento Jogo bom Opa Vai, vai sim Viu, Viva Vai sim O Arte já leva o Viva Boa Boa kill do Bottle Junior Mas já foi treinado A diferença é muito grande, né Velho A diferença é muito grande Salve, Rock 16 meses, velho Salve pra galera do Japão Tamo junto O Nilden também O GS Trap O Nix Obrigado aí, velho Todo mundo que tá mandando O Nix 11 meses O GS Trap 9 meses, velho O JN T16 Gal, mano Salve pra C Teresina Salve, velho O Stefano 2304 também O Yohazin O Rezeret Obrigado aí O Gabriel Luiz Todo mundo, mano Obrigado aí pelos subs O herói que não ganhou não, mano Aqui no HLTV Tá mostrando Tá mostrando 16 nave 14 herói O nave ganhou o primeiro jogo, velho Não vem, não vem me beitar, não Ele tá achando que é A O unicórnio aí, ó Beleza É A, sim Nave perdeu? Deixa eu ver Ué Será que a MIBR vai ser que horas? Mano, é depois que acabar esse mapa, velho Então, o jogo da MIBR tem grande chance de começar, velho Por volta de umas 8h30, velho Isso se o campeonato ainda jogar, atrasar, tipo A não ser que Deixa eu até perguntar Deixa eu até perguntar, velho O que foi que que O que é isso? O que é isso? Eu perguntei, falei, velho, vocês vão continuar com a agenda, né, com o schedule acelerado pra esse feed B? Porque tá, mano, tá muito, eu falei, tá muito rápido. Eu montei uma frase inteira. O Panda lá, mano, ele só mandou. Sim, sim. Então, velho, tá tendo hoje a speedrun, velho, hoje é speedrun. Exatamente, um homem de poucas palavras, velho, sim. Então, cara, se eles manterem essa pegada, o MBR aí deve começar 8h30, velho. 8h30, 9h, velho. Vai, cacerada. Porra, saudade dos clutch, velho. Dos clutch, aqueles clutch fáceis, 1x3. Ah, 6x2, ziquei, ziquei. Tchau. 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 O jogo agora, mano. O jogo agora, eu confesso que começa a me chamar mais atenção. Bora. Não que eu goste de um jogo difícil, tá ligado, velho? Mas, agora, começa, né? Nós é brasileiro. E começa aí 6x2. Começa a ficar um jogo mais interessante. O Tião vai bater de frente com os dois, com pouca vida. Se o Tião matar, não está complicado. Se o Tião morrer, o round é nosso. Ó, o Henrique tá esperando. Hum... Aí Yuri. opa, ele tem uma W ele tem 3 kills, ele não tem a C4 ele tem a C4 ele corre para um lado, corre para o outro o Viva está ali esperando ainda ressabiado, olho no monitor agora, que loucura, ele abaixa ele fez o movimento até com a cabeça para baixar, vai para um lado está escondido ali na caixa do Boltz o Yuri resolve fazer o caminho mais rápido passa pelo L chega ali com o tempo o Viva está ali só esperando mal sabe ele que a C4 já está sendo plantada lá no outro Bomb, ó troca para um Rifle, isso Viva você tem que trocar para um Rifle você não pode já dar num Clutch assim já dá o Reload, beleza Reload dado, já lá, vem o Viva hum, ó lá simples, né? tranquilo o Yuri se posicionou pronto para dar o bote Easy Clutch Easy Clutch quando vai sair mais live jogando jogo de terror? olha, em breve, velho espero que semana que vem porque semana que vem pelo que tudo indica é uma semana que a gente vai estar mais sossegado com a agenda de campeonato eu estou com saudade de jogar estou com saudade de jogar qualquer coisa muito campeonato não, viu Samurai ultimamente? não, faz um tempinho eu estou planejando de ir lá terça-feira no bairro antigo terça-feira da semana que vem eu vou vou dar um pulo lá no Butantan eita olha o tecado, Henrique atropela ele, fúria hum aí o Tião brilhou, hein já viu que não dá para brincar, velho os cara é perigoso os cara é perigoso os cara é perigoso você é louco, mano eu vou dar um p native Levo, bora o Junior. B é nosso, C4 plantado. O tradicional, né? Tradicionalíssimo, Rush B. Rush B, Mac 10 do Fúria, velho. Com uma plantada, velho. É muito forte, velho. Fúria, quantas vezes já não vimos isso, né, velho? Quantas vezes, velho? Tchau, tchau. Falta uns Rush desses no IBR, velho. É. O Art Levo, bora o Junior. Meter mais um, velho. Fábio Gerardo. Parecia replay. Bomba já foi plantada ali, ó. Nossa Senhora, ele já engoliu o cara lá no Senpai. Que isso, velho. Muito forte. Ó. Nossa. Que isso? A caçada furiosa, velho. É, beleza. Beleza. Beleza, né? Beleza. Beleza. Que é o Entrefregra do Fúria? Mano, depende muito, velho. Tem hora que o Arte faz essa função. Tem hora que o Cacerato, ele... Até o Cacerato, se nascer no respawn, ele gosta, né? Esse Rush B. O Fúria resolveu, é só o Rush B, velho. O 5 é meio. O Vini também, velho. O 5 é meio. Tem hora... Mas o Cacerato, ele é menos. Eu acho que seria... É uma coisa mais do... Do Arte e do Vini agora. Rush B até perder, velho. As câmeras do Fúria estão... Ali, o Arte só sossegadão. Tá vivo. Tava ali... Parecia até que tava errada, né? Eles jogando e... Arrumando cabelo, pá. Fúria, eu acho que é a Immortals 2.0 do SK19, velho. Eu acho um pouco isso, velho. Parece sim, velho. O Arte leva o Tião. Opa! Opa! Falhou. Flash... Flash chinês ali falhou, mano. Só sobrou o Cacerato e vem Clutch, hein? Ah, Cacerato é Clutch, velho. Aí... Salve! Salve, Baguncei. Salve, GRB. Fenômeno também. Ah, salve, New Deal. O Rocker, 16 meses, né, velho? Já faz um tempinho ali. Já tinha até agradecido o Rocker. Salve, Rocker. Salve também pro Lucas Noia. Salve, Lucas Noia. Salve, Lucas Noia. Virou passeio, virou passeio. Um beijo, Ryan Queiroz, velho. Salve pro Siena Matheus. Tamo na função assistindo a stream. Tamo junto, prensado. Prensado de 10. Tamo junto, velho. Que tela, né, Douglas? Bom dia, Johnny Salles. Bom dia, Gorgão. É o caralho, velho. Tô vendo aqui o resultado do outro jogo. Ainda não começou, mano? Os caras seguraram? É. Herói que nave ainda não começou o segundo mapa, velho. Hum, olha o corpinho do Vini caindo, F. Último round do primeiro half. Cara, tomei café não, né, velho? Meio que janta. Porque acabou ontem eu não comi nada. Aí acabou a transmissão. Fui lá, demorei um pouquinho pra dormir, mas capotei. Aí, olha o Yuri. É rato, né, velho? Olha o Yuri, velho. Aí, quando foi uma da manhã hoje, eu me dei, acho. Comi uns pãozinhos, pá, pra começar a transmissão. Agora são oito horas. Quando acabar esse jogo aqui, mano, vou fazer alguma coisinha pra comer também. 11 e 4. Salve, salve, Patrick! E o Fulha, mano, ainda bem. Garantindo aí um... Garantindo um quarto confronto brasileiro hoje, né? Primeiro confronto brasileiro duplo, MIBR e Imperial. Depois, agora, Fulha e Five Power. Depois, MIBR e nave. E depois, Fulha e a Vanga. Caralho, mano. Pô, é a primeira vez que eu vejo o pessoal do... do HLTV errar ou eu tô chapado do sono, velho. Porque eu tinha visto eles colocar nave 16, herói que 14. O herói que ganhou, mano, o primeiro mapa. Porra! MIBR vs. 9, isso. Eu não falei? Eu acho que o HLTV errou, mano. Errou, né? Eu tava olhando pela HLTV. O HLTV errou, velho. Porra! Canta, brasileirinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 4, 3, 2, 1 Coiçou! Agora, velho, acredito que daqui não passa Segundo e decisivo O Ralf Do segundo mapa No confronto aí entre 5 power A potência Os 5 poderosos, né? Imagina os que não são poderosos Os 5 poderosos Da China contra A Fúria Os 5 poderosos do Brasil Acabou as barras Girando, girando E rezando Nossa, esse H.E. no pé Estava sem colete O cara tomou 70 na H.E. Cacerato, já tira a tampa Da garrafa Júnior Cacerato X1 Velho Nossa Porra, Unicorno Aí você teve a chance Aí você teve a chance Pinou no Cacerato de lado Aí Aí Mano E aí 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 acho que não vai ter eco não, velho. Acho que o Firepower vai tacar o foda-se aí. O Art já leva o Xiaomi. O Thiago tá pegado, né? Legal, já pagou o salário adiantado do Brecht? Já, velho. O Invictus jogou mais, velho. O Invictus aí é um time melhor. A gente deu até, pelo visto, a gente deu até uma sortezinha aí, velho. Que o Fúria pegou o time do Five Power. Poderia ter pego, por exemplo, o Heroic, né, velho? Que olha o trabalho do Heroic. Poderia ter pego o Nave, né? O Cacerato já leva o Unicorn. O Nave que tá um mapa aí de ser o último colocado no campeonato, velho. Que isso, viva! Que isso! Levou o primeiro, o segundo, o terceiro? Alguém para esse homem, mano. Ui, velho, NT. A Vangar vai ser difícil, velho. A Vangar, velho. Os baús, os baús, mano, daqui a pouco tem 75 presentes aí. Os baús dos ovinhos, né? O baú de galpão eu desliguei. Desliguei aí na madrugada. Tá dando muita confusão, muita confusão. E aí agora virou Zecazinha lá. Agora os chineses aí vai fazer dar... É bom, mano. É bom. Gasta o tempo aí, velho. Gasta o tempo, né, velho? Gasta o tempo. E agora virou Zecazinha já, velho. Câmera tremida. Câmera tremida. Hum... O spray do arte não tá tão encaixado, né, velho? Jamie ou Jacaré? Mano, difícil. Gal, o Coldzera faz falta numa ideia, hein? Ah, mano, faz, né, velho? Falar que não faz é... Impudência, velho. Mas... Né? É a mesma cor. O Fênix também faz falta, né, velho? Quem não queria, né, velho? Com todo o respeito aos jogadores que estão hoje, mas a gente sente falta, velho. Da line-up aí dos majors, né? É a impressão. Minha USP tomou buff, mano. A USP tá forte, velho. Eu não sei o que tá rolando, mas a USP tá forte. E o Five Power faz o ponto. 13-5. Joga o Fury aí num round forçado. O cara caiu do palácio e não deu a calma. Pois é, velho. O que é isso? O que é isso? Paga logo, deixa você cagão. Ô, Santizinho. Pô. E aí, velho. Quem é isso? Quem é isso? Outti. Escrude. O quê? É, tá, gritaria. O Filma 13, quem assiste pelo celular, ganha igual point normal, velho. Igual quem assiste pelo PC, velho. Igualzinho. O que é isso? Deletado, mano. Deletado. 2x2. Não tem kit, mas tem uma HEzinha no ART, velho. Tem uma HEzinha no ART. É, tirou todos os ART, mas tá bom. 13x6. Segundo jogo aí, mais pegado, velho. Segundo jogo, mais pegado. Um jogo controlado, né? Um jogo controlado. Um jogo controlado. Unicórnio leva o ART. Calma, calma. Só o carcerato também saiu com a arma, né? O 13x7 é realidade. Será que vamos começar a viver o drama, velho? O que achou da nova faca, Alexandre? Porra, BRZ. Eu gostei, velho. Gostei. Inclusive, depois eu vou até dar uma olhadinha. Quanto que tá a... Ó, a mais barata está saindo já por 516. A safari, foda-se, velho. Da Steam, né? E a mais cara está por 7.205 reais, velho. Tchau, tchau, tchau. A procura tá tentando tirar umas armas, dar um prejuízo financeiro. O carcerato já conseguiu pegar 3 kills. Tá sossegadão. 21 barra 8. Fez um status legal. Time ruim dos caras, né, velho? Salve, Dione. 10 meses aí, velho. Bom dia. Aquele sorrisinho. Porra, velho. Tamo junto, Dione. O ZipLol também, velho. Obrigado. Lembro do seu nick, sim, velho. Tava aqui às 4, mas não dava pra mandar beats. Verdade, ZipLol. Ele falou pra eu guardar do seu nick, velho. Tamo junto, velho. O Arte já leva o Xiaomi. 3 dados. 3 dados. 3 e 7. Que isso? Essa bala foi boa. Agora aí, ó. Vai brincando. Vai brincando. O chinês é pericuoso, velho. Hum, escapou. Escapou. Beleza. Henrique leva o Viva. Bom, será que o Tenrique aí já é, velho? Mas nem, porra. O Senpai, mas nem, porra. Ciclante aí não dá. O Vini tá 3 barragal laser? Ele não tinha reparado, não. Ele nem olhou em cima da lixeira ali, ó. Os dois giraram pra B, mano. Olha os dedinhos, olha os dedinhos. Os dedinhos ficando na bomba. E lá vem a cavalaria. É, lá foi. Lá foi o Senpai. 14 e 7. É... Deixa eu olhar quanto é que tá o jogo. Mano, o herói que tá passando na nuca. Tá passando o rolo, velho. Não pense em outra coisa. Tá passando o rolo no nave herói que 7, nave 1, mano. Meu amigo. Meu colega, velho. Deixa eu até... Dá uma olhadinha. Dá o... Deixa eu... Vou dar uma olhadinha na Betway. Será que... Agora é o momento que daria... Será que dá pra postar no nave, velho? Confiar? Porque o nave tá em crise, velho. Mano. Quanto que tá? Dá uma... Dá uma olhada pra mim, velho. Quanto que tá os odds, velho? Viu? Mano. Quanto que tá os odds, velho? Tá 7x1 pro herói que DCT. Fora o baile, velho. Que isso. Bonita M4 do Cacerata, hein? Bonita, velho. Nave reagindo? 7x2. É. Obrigado, obrigado, Sena. Sena Matheus, muito obrigado, velho. A gente tenta melhorar a cada dia, velho. Gal, que horas é o game do MIBR, Felipe? Preciso fazer os afazeres e não sei se dá tempo. Olha. No máximo, no máximo, vai ser por volta aí das 9 horas, mano. 8 e meia agora. 8 e meia. O jogo já tá 15x7, velho. Acabou esse jogo, já começa o MIBR. Esse jogo já acabou. Vini leva o primeiro, o segundo, o terceiro. E acabou. 16 puras, 7 MIBR. Beleza, mano. Que beleza. 7x5 Power, mano. Perdão, irmão. Tô com o MIBR na cabeça que vai começar o jogo do MIBR, velho. Tchau.